Salve, investidores! Tá aqui minha carteira aberta pra vocês, pessoal. Meu patrimônio tá aqui, R$96.473. A bolsa subiu um pouquinho, né? Meu patrimônio tava ali em R$95. R$95.800, a bolsa subiu. Meu patrimônio aí chegou a R$97, mas caiu um pouquinho. Agora tá em R$96.473. Bom, pessoal, eu tô com R$1.287 aqui pra investir. Eu já tinha mais ou menos uns R$700 aqui. Eu tinha transferido pra cá, pra corretora, pra poder fazer investimentos, né? E recebi mais um dividendo aí da Isacetep, né? Transmissão Paulista. E também um dividendo bem atrasado da Porto Seguro. A gente já vai falar sobre isso, né? Fato é, pessoal, que hoje vamos investir juntos essa grana aqui, tá bom? Lembrando, pessoal, que eu tô muito alocado aqui em ações, né? É o ativo que eu gosto mais de investir, 71,1%. E fundos imobiliários eu tenho ali quase 27%, né? 26,9% em FIIs. E uma coisa que eu quero fazer com aquela grana, pessoal, e eu vou fazer aqui junto com vocês hoje, é criar uma pequena reserva de oportunidade, tá? Isso a gente também vai fazer junto. Então, bora lá, pessoal. Mas antes disso, eu peço aquela só colaboração, né? Se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações e bora fazer nossos investimentos de hoje. E vamos começar olhando aqui, pessoal, para o meu saldo, o meu extrato. E hoje foi um dia muito bom, né? Já comecei o dia recebendo um JCP, né? Da TRPL4, Transmissão Paulista, R$510,12. E também recebi mais R$30,00 da Porto Seguro, pessoal. Referente a 60 ações da Porto Seguro. Uma ação que eu nem tenho mais, já vendi lá em 2023. Esse JCP da Porto Seguro estava com data em aberto, né? Ele não tinha uma data definida para o pagamento. Parece que esse mês, Porto Seguro destravou esse pagamento. A Datacom é lá do início de 2023. Esse foi um dos motivos que eu me desfiz, né? Vendi aí as ações da Porto Seguro. Porque ela tem aquela política, né? Que demora muito entre a Datacom e a data de pagamento. Com isso, pessoal, já recebi aí R$540,00 de JCP, na verdade, né? Fora os R$20,00 que eu já havia recebido, né? Do LVBI11, que é o primeiro fundo imobiliário que me paga dentro do mês. Ele me paga lá no dia 5, geralmente, de cada mês, tá bom? E o restante, né? Eu coloquei, eu aportei do meu bolso. Agora eu tô aqui com um total de R$1.287,00. Bora investir, bora comprar mais ativos e geradores de renda, né? Pra fazer a bola de neve crescer cada vez mais. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é fazer a minha reserva de oportunidade. Então, pessoal, eu já tinha explicado aqui, né? A minha dificuldade de montar uma reserva de oportunidade dentro da corretora rico, né? Porque os produtos de renda fixa são bons pra reserva de oportunidade. O caso aqui do CDB, por exemplo, com liquidez diária. Tem um mínimo de aplicação muito alto aqui dentro, né? R$1.000,00 no mínimo que eu preciso aplicar. Mas, às vezes, eu quero guardar ali R$500,00, R$100,00, R$200,00 e não consigo. É porque o mínimo é muito alto aqui de um CDB dentro da Rio. E aí, pessoal, eu pesquisei aqui um fundo, né? Baseado no CDI. No vídeo anterior, eu até já tinha falado sobre isso. Que é o trend de FIC-FIS simples. A aplicação mínima é R$100,00. A taxa de administração, zero. É resgate, é D mais zero. Ou seja, liquidez diária. A qualquer momento, eu posso resgatar o dinheiro. E ele é baseado no CDI. Então, é uma alternativa que eu achei bem viável para fazer a minha reserva de oportunidade. Lembrando, para não confundir com a reserva de emergência. Tá, pessoal? A reserva de emergência é outra coisa. Bom, a reserva de oportunidade é simplesmente para você guardar um dinheiro ali com resgate imediato. E quando aparecerem boas oportunidades em ações, em fundos imobiliários, você ainda pode tirar rapidamente o dinheiro para poder aportar. Tá bom? Então, vamos lá. Vou investir. Vou clicar aqui. Tá? Hoje eu tenho R$1.287,00, como a gente já viu, né? E eu vou fazer uma pequena reserva aqui de R$500,00. É R$1.287,00 menos R$500,00. Ainda vai sobrar aqui R$787,00 para poder investir, né? Comprar lá ações ou fundos imobiliários. A gente já vai chegar lá daqui a pouquinho. Mas primeiro, vamos concluir aqui, né? A compra desse fundo aqui. Lá já li aqui. Tem um termo de adesão. Continuar. Então, aqui está a aplicação efetuada com sucesso. Notem, pessoal, que se eu voltar aqui para baixo, não aparece aqui de imediato, né? Provavelmente, isso ainda vai ser liquidado. Muito provável que só apareça aqui para mim a partir de amanhã. Aí sim, vai aparecer a posição aqui R$500,00 nesse fundo de renda fixa, tá bom? Então, fica tranquilo. Aqui o dinheiro não sumiu. Já já vai aparecer aqui na carteira de investimentos. Bom, chegamos aqui nas ações de empresas que eu tenho, né? E já dá para perceber que a bolsa hoje vem caindo, né? Várias ações aqui estão com variação negativa. O Banco do Brasil, por exemplo, está caindo aqui R$1,58,00, né? Está variando aqui, chegando aí aos R$57,00. A BB Seguridade também, mesma coisa. Está caindo bastante aqui, né? Outra empresa que está caindo bastante aqui é o Banco Santander. Ficando aí R$27,23. A Klabin também, mas a Klabin subiu muito, né? Nos últimos dias, chegando aí a R$5,00. É normal que ela faça realmente uma correção. Outra empresa que vem caindo bastante é a Semig, mas também subiu bastante aí nos últimos dias. Olhando aqui, eu vou monitorando o Banco Santander, tá? Se chegar aqui nos R$26,00, eu acho bastante interessante o Banco Santander. Até porque o banco acabou de anunciar um dividendo, né? Não tem muito tempo. Cerca de R$0,34 aqui para as ações Sambionze. Ficar monitorando aqui o Banco Santander. Mas, na minha cabeça, eu já tenho uma ideia aqui e eu gostaria de investir hoje em BB Seguridade, tá bom? Até porque eu tenho uma meta aqui em BB Seguridade. Eu quero chegar aí até o final de 2024 com 500 ações da empresa. Bom, pessoal, trazendo vocês aqui para a plataforma IGF+, eles estão projetando que a BB Seguridade vai pagar R$3,34 dentro do ano aí de 2024. Mas a BB Seguridade, eles até botaram aqui, já pagou mais ou menos R$1,26. Então, pessoal, considerando aqui essas projeções da plataforma IGF+, o preço do teto fica muito alto. Aqui R$55,74. Preço médio já fica um pouquinho mais barato. Preço médio é considerando aí o que a BB Seguridade pagou nos últimos seis anos. Sempre considerando receber no mínimo 6% de dividend yield. padrão aqui da plataforma IGF+, tá? Então, eu gosto de comprar a BB Seguridade. Aí, é uma projeção minha. R$34,50 para baixo, tá? Aí, eu não vejo problema em comprar a BB Seguridade, não. Quando ela passa desse valor aqui, eu já paro de comprar. E temos que lembrar também que o próximo dividendo da BB Seguridade deve vir aqui em agosto. Ela tem forte recorrência de pagamento de dividendos aqui em agosto. Ela anuncia em agosto, paga em agosto. Então, é uma empresa que eu já estou pensando lá na frente. Nas minhas projeções, lá em agosto, a BB Seguridade pode pagar de R$1,90 até R$2 de dividendos. Vamos ver, né? Isso aqui são só projeções minhas, tá bom? Não tem nada certo. Então, por exemplo, né? Se as minhas projeções estiverem certas e se até agosto conseguir juntar aí 500 ações da BB Seguridade, imagina, né? 500 ações vezes R$2, né? Se ela pagar R$2, seria uma bolada. Eu iria receber R$1.000,00 aproximadamente, né? Lá em agosto, seria muito bom, muito interessante. Outra informação importante também, pessoal, é que aqui dentro da plataforma, tem aqui, ó, aonde aportar. E a própria plataforma, ela diz aqui algumas empresas, né? Que estão elegíveis pra aporte dentro da sua carteira de investimento, tá? E a primeira que aparece aqui na plataforma, de acordo com alguns critérios aqui do IGF+, é justamente a BB Seguridade. Chegamos aqui no Home Broker, pessoal. E aí, o Home Broker é o seguinte. Cada corretora tem seu modelo, né, de Home Broker. Mas, basicamente, é tudo a mesma coisa. Aqui, eu tenho a boleta. É aqui exatamente onde eu faço as minhas compras, tá? A boleta tem a parte aqui de compra e também tem a parte de venda. Então, como eu vou comprar, tem que prestar atenção aqui pra não fazer besteira, tá? Tem que colocar aqui em compra. Aqui do lado, eu tenho a lista de ordens, né? O que seria isso? Quando eu efetivo a minha compra, né, aparece uma ordem de compra aqui do lado. E aqui embaixo, eu tenho o livro de ofertas, tá? O que seria isso? Aqui, eu consigo enxergar por quanto as pessoas estão comprando as ações que eu colocar aqui, no caso, a BB Seguridade, né? E por quanto aqui do lado estão vendendo, tá bom? Isso é muito importante na hora de fazer a compra. E isso, pessoal, é completamente configurável. Geralmente, você vem aqui pelos menus, né, do seu Home Broker e vai configurando. Livro de ofertas, grade de opções. Você vai configurando isso aqui. No meu caso aqui, ó, eu costumo colocar isso aqui, ó. Livro de oferta, né? Que é essa parte aqui de baixo. Costumo colocar também, aí aqui do lado, ó, a boleta, tá? Boleta comum. E lista de ordens, tá? Tem muita gente que coloca aqui, ó, carteira, pra você ver as ações que você tem na sua carteira, né? E tem outras, várias informações que você pode ir configurando aqui dentro do Home Broker, tá bom? Eu gosto dessas três opções aqui, pra não ficar cheio de informação aqui na minha tela. Então, como é que eu faço pra comprar? Eu venho aqui, ó, do lado do boleto, né, e coloco a ação que eu quero. No caso aqui, ó, BBSE3F, porque eu vou comprar no fracionado, né? Eu vou comprar menos de 100 ações. Então, tem que colocar o F no final. Então, aqui eu vou escolhendo a quantidade de ações que eu quero, né, e vai somando aqui do lado. Não sei se vocês estão vendo, ó, total de ações. Por que que eu tô explicando aqui como funciona o Home Broker, né? Porque é dúvida de muitas pessoas, principalmente aqueles investidores iniciantes, querem saber como funciona o Home Broker. Então, vamos lá, ó. Vou comprar aqui mais ou menos 15 ações da BBSEGURIDADE, que vai me dar mais ou menos 500 reais, tá? Tá aqui do lado, 499,95. E aqui tem o preço. Eu posso colocar a mercado. Simplesmente o Home Broker vai escolher automaticamente a melhor oferta naquele momento ali que você executar uma ordem de compra. Ou eu posso escolher aqui um valor que eu quero pagar, né? Mas nem sempre as pessoas que estão vendendo vão querer vender pelo preço que eu quero pagar. Então, eu vou ter que ficar esperando aqui um momento até a minha ordem ser executada. Por isso que eu gosto de ver o livro de oferta. Porque eu olho aqui embaixo e vejo, ó, muitas pessoas estão comprando a BBSEGURIDADE hoje por R$33,09, R$33,08, R$33,07. Então, por exemplo, se eu quiser que minha ordem seja executada o mais rápido possível, eu tenho que botar acima de R$33,17 aqui, que é a primeira ordem. Aí ela vai entrar aqui em cima e já vai ser executada. Mas eu quero botar aqui uma ordem mais ou menos a R$33,09, R$33,08. Então, eu vou organizar aqui, ó, pra R$33,08, né? Que eu sei que muita gente tá comprando por esse valor, tá bom? Já organizei aqui que eu quero 15 ações. Até ficou mais barato um pouquinho aqui agora, né? Nessa parte aqui, pessoal, estratégia, OCO, GAIN, LAWS, OFFSET. Isso aqui, pra quem trabalha com trade, stop, né? Deixa isso aqui de lado, tá? Principalmente se você é iniciante, concentra só nessas partes aqui que estão habilitadas pra você. A data de validade aqui seria no dia de hoje. Mas eu posso mudar isso aqui também. Eu posso botar aqui, por exemplo, até cancelar. Uma ordem chamada NOVAC, válido até cancelar. Então, minha ordem fica aqui, paradinha, até o momento que a ação da BB Seguridade vai ter aqui R$33,08. A minha ordem será executada. Bora lá, que eu vou executar aqui. Então, pessoal, tá aqui do lado. Acabei de criar uma ordem de compra, BB Seguridade, R$33,08. 15 ações, que vai dar R$496,20. Então, vamos deixar aí pra ver se realmente eu vou conseguir comprar essas 15 ações da BB Seguridade ou não. Então, pessoal, chegamos aqui no dia seguinte da minha compra. Lembrando que a CVM, né, ela recomenda aí pros criadores de conteúdo só postarem, né, os seus aportes um dia depois, tá? Até pra poder não influenciar, né, os seus seguidores. Então, pessoal, olhando aqui, ó, no dia seguinte, né, o fundo já aparece aqui pra mim, tá vendo? R$500,00, tá? Eu tenho 0,5% agora alocado numa reserva de oportunidade, tá bom? Tudo certo até abrir aqui pra vocês, né, justamente o fundo que a gente comprou. E se eu olhar aqui as minhas notas de corretagem, pessoal, tá aqui, ó, dia 10 do 4. Realmente eu consegui comprar a BB Seguridade, né, aquelas 15 ações, que deu R$496,00 aqui. Então, agora, pessoal, já dá pra ver aqui todas as ações que eu comprei durante esse mês de abril, né, Taesa, Banco do Brasil e BB Seguridade. E no total, nesse mês de abril até agora, já aportei aí R$1.773,00. Então, meu vídeo vai ficando por aqui. Desejo a todos bons investimentos e fui!